Quem tem pedra no rim pode comer pizza. Quem sofre de pedra nos rins enfrenta diversos desafios, e a alimentação desempenha um papel crucial na gestão dessa condição. Muitas pessoas se perguntam se é seguro consumir determinados alimentos, como a pizza, quando tem pedra nos rins. Antes de discutirmos se quem tem pedra nos rins pode comer pizza, é importante entender o que são as pedras nos rins. As pedras nos rins, também conhecidas como cálculos renais, são depósitos sólidos formados nos rins a partir de substâncias presentes na urina. Essas substâncias podem incluir cálcio, oxalato e ácido úrico, entre outras. Uma dieta saudável desempenha um papel crucial na prevenção da formação de pedras nos rins. Beber bastante água é essencial para diluir a urina e prevenir a formação de pedras nos rins. Recomenda-se beber pelo menos 2 litros de água por dia, ou mais, dependendo das necessidades individuais. Controle da ingestão de oxalato Reduzir a ingestão de alimentos ricos em oxalato pode ajudar a diminuir o risco de formação de pedras nos rins. Contrariamente ao que se possa pensar, a inclusão de cálcio na dieta pode ajudar a prevenir a formação de pedras nos rins. O cálcio proveniente de fontes alimentares, como laticínios, pode se ligar ao oxalato na urina, impedindo a formação de pedras. Quem tem pedra no rim pode comer pizza? A resposta não é tão simples e depende de vários fatores. A composição da pizza pode variar significativamente, dependendo dos ingredientes utilizados. Além dos ingredientes da pizza, é importante considerar o tamanho da porção e a frequência de consumo. Consumir pizza ocasionalmente e em porções moderadas provavelmente não representará um problema para a maioria das pessoas com pedra nos rins. No entanto, o consumo excessivo e frequente de pizza, especialmente aquelas com alto teor de sódio e gordura, pode ser prejudicial para a saúde renal. Em resumo, quem tem pedra no rim pode comer pizza, desde que o faça com moderação e atenção aos ingredientes. Optar por pizzas com ingredientes mais saudáveis, como vegetais frescos e queijos com baixo teor de gordura, pode ser uma escolha melhor para quem deseja manter a saúde renal. No entanto, é sempre recomendável consultar um médico ou nutricionista para obter orientações personalizadas, especialmente se você tiver preocupações específicas relacionadas à sua saúde renal. Portanto, ao desfrutar de uma fatia de pizza ocasionalmente, lembre-se de equilibrar sua dieta com uma variedade de alimentos saudáveis e nutritivos, e não se esqueça de manter-se bem hidratado. Com moderação e escolhas inteligentes, é possível desfrutar de uma dieta saborosa e saudável, mesmo quando se tem pedra nos rins. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.